Eu vou pedir, esse cara fez o coach financeiro com a gente, e eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu vi esse cara na sala de aula, tomei um susto, porque o cara é um fenômeno, o cara não precisava ir lá fazer o curso. Ele sabe tudo de educação financeira, da aula de educação financeira, da palestra de educação financeira. Ele não precisava estar do meu lado, mas aquelas obras divinas de Deus, que põe o cara lá junto com a gente. E aí hoje eu já estou participando até de um projeto dele que chama Vida de Corredor, convido todo mundo a entrar no YouTube lá e se cadastrar a Vida de Corredor. Daqui uns dias vocês vão ver uma entrevista que nós fizemos correndo oito quilômetros junto na Praia do Recreio, e durante a corrida ele me entrevistando sobre educação financeira. Então eu vou pedir que vocês me ajudem a receber com todo carinho uma salva de palmas, um fly. Você me enganou. Boa noite. Vou ligar, vou ligar, só um minuto. Tem que ficar bem? Agora? Boa noite. Boa noite. Eu não sabia que eu ia subir aqui no palco não, você me enganou. Eu vim aqui te dar uma moral e você me bota para falar para o público. Vamos correr junto. Beleza. Muito boa noite. Na verdade, quando eu fui fazer o curso do Navarro, eu fui entender se eu estava no caminho certo da educação financeira. Estudo educação financeira há mais de dez anos. Hoje, sou formado em coach. Vou tirar essa onda aí, porque essa onda aí tem que tirar. E todo mundo me pergunta se eu quero ser coach financeiro. Na verdade, eu descobri a educação financeira da pior forma possível, quebrei literalmente. Ave Fênix. Conhece Ave Fênix? Ressutido a cinzas? Sou eu. E hoje, eu vi o trabalho do Navarro e vi a preocupação que ele tem. E quando eu crescer, eu quero ser igual o Navarro. Porque quando você começa a entender, quando você começa a respeitar o seu dinheiro, tudo muda. E se nós, brasileiros, não começamos a acreditar que é possível ter independência financeira, eu sempre falo nas minhas palestras, quando eu vou trabalhar, que se você não tiver determinação e um pouco de disciplina, você não vai chegar a lugar nenhum. Como ele falou, a educação financeira é muito simples. Se você entender como funciona essa ferramenta, todos nós podemos ter a nossa independência financeira. Sou educado financeiramente porque estudei. Estudei muito. Porque se fosse fácil ganhar dinheiro, como ele falou, todos os economistas seriam ricos. E não é assim. Então, estou aqui dando depoimento como aluno. Daqui a alguns anos, quero estar trabalhando nessa área de coach financeiro. Quero usar a ferramenta porque eu acredito. E hoje, o meu objetivo é atender três públicos. O jovem, a família e o idoso. Hoje, eu fiquei sabendo que existe a violência contra o idoso. A violência financeira. Já ouviram isso? Hoje, nós temos a violência financeira contra o idoso. Na melhor idade, nós, que precisamos ter qualidade de vida, envelhecer com qualidade, os nossos idosos estão sofrendo a violência financeira. Sabe quem está dando essa violência para o idoso? A própria família. As instituições financeiras. E aí? No momento que você mais precisa de qualidade de vida, estão tirando isso. Hoje, eu e Navarro somos corredores. Eu corro todos os dias. Hoje, tento saúde. Não para tirar onda. Por quê? Eu aprendi que com a saúde, você vive mais. E se você vive mais, você precisa de quê? Mais dinheiro. Eles trabalham juntos. Minha mãe morreu aos 47 anos de infarto. Meu pai morreu aos 57 de infarto. Eu posso morrer de quê? Porque é hereditário. Só que eu não vou morrer de infarto. Porque eu tenho uma filha de 5 anos. E eu não quero que minha filha sinta o que eu senti. Quem tem filho, levanta o braço. Todo mundo milionário. Porque todo economista fala que um filho é até a maior idade. Nossa. Vai custar um milhão. Vai custar um milhão. Então, todos vocês são milionários. Gente, meu nome é Vário Henrique Pereira. Sou fly e também sou coach financeiro formado pelo Navarro. Obrigado. Obrigado, irmão. Satisfação, irmão. Obrigado. Eu tenho uma frase que fala assim, ó. Navarro, você é o melhor que nós temos na área financeira. Boa noite. Desculpe a brincadeira. Obrigado. Gente, ele é fantástico. Esse cara foi incrível. Vou pedir mais uma salva de palmas para ele. Pelo trabalho que ele faz. Ele faz um trabalho que ele não precisa. Porque ele é diretor da TV Globo. Ele é diretor da TV Globo. Mais conhecido como... Mais conhecido como Titiocão também, tá? Mas... Ah, entregou minha identidade secreta. Não valeu. Com muita honra. Fui Titiocão com muita honra. Ele não precisa. Ele dá palestra de educação financeira na Mangueira, em muitas comunidades. Ajuda todos os funcionários da Rede Globo. Quantos? 60 mil funcionários da Rede Globo? Eu não tenho noção da quantidade, mas a gente tem um projeto dentro da Rede Globo, onde eu atendo os funcionários online. Então, nós temos um curso para... Eu faço esse curso para 5Gs, né? A de Recife, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esse curso é online. Eu comecei esse curso dentro do Projac, com os funcionários. Hoje eu atendo os funcionários da Rede Globo, que são meus amigos de trabalho. E uma das coisas que eu tenho muito orgulho, quando um funcionário me procura para eu dar consultoria, para tentar... Porque o meu foco... O Navarro trabalha mais a área do investimento, ali, da orientação. Eu gosto de trabalhar as pessoas que estão endividadas. Eu quero tirar essas pessoas do buraco. Por isso que eu criei o site, sai do buraco, para tentar orientar. Então, hoje, o meu curso online dentro da Rede Globo, eu faço porque gosto e porque acredito. Eu não ganho dinheiro com isso. Olha só que bacana. Eu faço para ajudar aqueles que precisam. É a doação, gente. É isso. É o talento. Eu faço porque eu amo. E acredito na ferramenta. Parabéns. Parabéns. Esse é um dos princípios do coaching financeiro. Muito obrigado a todos os coaches financeiros, a galera toda que está aqui, está lá no fundão. Que a gente fala muito dentro do processo de coaching financeiro para ajudar as pessoas. Obrigado, luz e paz. Muita prosperidade. Valeu, pessoal. Obrigado. 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 E aí